Pessoal seja muito bem-vindo é o Sandro Crum aqui falando com vocês nesta manhã do dia 25 de 10 de 2018 você está no canal Conceito Digital quero mostrar para vocês neste vídeo o resultado trabalho de equipe tem aquelas pessoas que vem para investir na empresa somente querem investir e ter essa lucratividade e tem as pessoas que querem aproveitar o produto que a Unique tem para oferecer para outras pessoas e a Unique dá a possibilidade de você ganhar aí uma porcentagem da lucratividade para todos os clientes que você traz para a plataforma da Unique eu quero que você antes nós íamos aqui para mostrar meu resultado já de dois dias na Unique eu queria deixar aqui uma dica para vocês no próprio escritório próprio site da Unique você vai ver aqui o Unique e entra no projeto jurídico aqui tem uma um bate-papo jurídico com o Fernando e com o Dante Silva Fernando ele é o diretor jurídico da empresa e dono da SA Capital que garante os investidores o retorno dos seus investimentos ele vai explicar essa questão aí né da SA Capital que é a empresa garantidora e ele disponibilizou né um capital muito grande para que esse capital seja disponível para as empresas que quisessem então ter uma garantia dar uma garantia para os seus clientes através dos bens que ele é que ele tem então ele é o dono de 120 chacras ele é dono de 38 mil lotes em Goiânia é tudo isso documentado né tudo isso documentado em Goiânia no cartório e ele é o dono né o Fernando ele é um advogado muito experiente na questão tributária e questão financeira então é ele é aí o dono da empresa SA Capital e também é um diretor jurídico com muita muita profissionalidade né assim com muita clareza é apresentado aqui neste vídeo para as pessoas entenderem né a questão jurídica da Unic e também a questão da garantia do seu investimento retorno do seu investimento né o seu capital que você investiu este a Unic garante tá se você investiu é cinco mil reais esses cinco reais a empresa SA Capital garante para você tá então queria que você assistisse a assistir esse vídeo vamos aqui partir para o aqui o financeiro quero mostrar para vocês o estado financeiro né são um total de bônus de indicação setecentos e quarenta e o reais e o total de bônus de binário então são sessenta reais aqui deu oitocentos reais né e isso aqui é o ganho diário aqui do mic diário né então aqui são os meus ganhos pessoal este ganho aqui não é ganho de investimento tá este aqui é o ganho do desenvolvimento do meu trabalho aí eu compartilho com as pessoas aqui as minhas experiências pessoas também analisam aquilo que a gente propõe e elas tomam então a sua decisão de fazer parte dos projetos este vídeo estou mostrando para vocês para você aí são mais de 14 milhões de desempregados no país então são certeza que estou falando com pessoas que estão inserida dentro desses 14 milhões de pessoas desempregados no país e também tem muitas pessoas procurando uma oportunidade então você que está me ouvindo este vídeo você pode usar a plataforma da mic para vender os produtos que elas disponibilizam para o mercado no mercado financeiro de fórex e do mercado de criptomoedas você vai vender esses produtos e ela vai te pagar 10% de cada comissão e ainda vai disponibilizar 50% de uma bonificação que é a bonificação binária 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 infinito que você tem que assistir aqui no meu canal vou deixar vou deixar aqui o link para que você acesse este vídeo e saiba as seis formas as seis formas de ganho da Unique Fortes detalhe as seis formas de ganho essas seis formas de ganho cinco delas é somente para pagar bônus de pessoas que querem trabalhar querem usar a plataforma da Unique Fortes para se rentabilizar ter uma renda e lucro isto diariamente e depois você pode usar esse dinheiro para investir no próprio mercado né tomando aí aí outras dicas aqui do nosso canal você pode investir em outros mercados está multiplicando mais ainda o seu dinheiro tá bom setecentos e quarenta e oito reais mais sessenta reais oitocentos e oito reais e oitenta centavos ganho aqui em dois dias de trabalho e isso na plataforma da Unique isso eu quero que você se atente vou fazer um saque aqui direto para minha carteira da MiBank a MiBank é uma plataforma como se fosse aí o PagSeguro porém ela tem outros outros serviços como recarregar Uber, Netflix, Xbox e aqui o Google Play né você pode comprar e vouchers de jogos e ter o seu próprio cartão o cartão que ela disponibiliza né para você sacar aí os teus bitcoins tá faz o teu cadastro e envia aí todos os documentos que precisam ser necessário para ativar sua conta da MiBank e aí você pode solicitar o teu saque dos teus lucros deste ganho de rede você pode sacar direto aqui para a MiBank vai ser depositado em menos de 24 horas aqui na conta do MiBank e da conta do MiBank você pode estar transferindo para uma conta da caixa econômica que nem a minha aqui fiz uma transferência fiz uma solicitação de saque é uma solicitação de saque de 100 reais eu solicito para minha conta da caixa econômica olha que simplicidade para você ter uma ideia você vai saca o dinheiro e usa da forma que você quiser o meu código da minha conta conta Smart é 79568202 este é o código da minha conta este código de conta que eu tenho que estar já inserido aqui dentro da plataforma da Uni para que eu possa realizar o meu saco lembrando os saques é de segunda de segunda a sexta-feira os ganhos de de trabalho você vai desenvolver através aí na sua plataforma do seu backoffice este trabalho aí de indicação de vender esses produtos da Uni esses ganhos você pode sacar ele de segunda a sexta-feira os ganhos que no caso não é o vídeo a finalidade você pode sacar os ganhos de investimento 31 dias após o seu primeiro mês do seu investimento você pode sacar ele aí a partir do saque de 34 reais tá bom vamos fazer aqui o saque vou vir aqui no financeiro vou solicitar o saque vou vir aqui na senha financeira prosseguir já vai me aparecer o valor mínimo de saque que eu tenho que ter para solicitar 34 reais a taxa a taxa bancária é de 8% do valor que você vai pedir aqui você pode escolher a forma que você quer sacar bancária me bem bitcoin e ethereum a forma mais rápida para você sacar é me bank tá mas você pode sacar em ethereum pode sacar em bitcoin ele tem aí em média de 10 dias úteis para poder te depositar são 200 mil pessoas nesse negócio então uma um depósito todo manual perfeito né como se solicita aí o saque da bitcoin da do eterno então tudo mais simples está automatizado o sistema da mi bank e é isso que eu vou usar tá o sistema do mi bank a minha conta já está cadastrada você pode conferir aqui ó 79 568202 né 79 568202 deixando da minha conta vou colocar o valor aqui ó 659 reais vou solicitar aqui é o meu saco tem certeza já tá lá o meu número da minha conta de bem então foi realizado aí com sucesso aí o meu saco tá certo então esse foi um vídeo para deixar o meu registro para vocês entender também é um pouco aí é do resultado né que você pode ter usando aí a tua expertise usando o teu relacionamento com facebook no whatsapp a comunidade que você conhece para poder divulgar aí a oportunidade para as pessoas que querem ter lucratividade dobrar o seu capital e para as pessoas também que querem trabalhar como falei para vocês são mais quatrocentos são quatrocentos e quatorze milhões de pessoas desempregadas no nosso país então acredito que você pode de repente usar plataforma que dá um link forte para você ter aí essa rentabilidade acessa aí outros vídeos respeito ao link no nosso canal não precisa você sair do nosso canal você vai ter vídeo de como ativar a conta como se cadastrar né como fazer o upgrade apresentação de negócio seis formas de ganho tudo no meu canal acessa o canal lá que você vai acompanhar essas informações aí tá certo não perca tempo começa o negócio nem que seja com cem reais já posso pedir para você começar a divulgar aí os teus amigos e começar o teu trabalho ah eu quero investir não quero divulgar eu aconselho investir em pacote no mínimo de 1.200 reais você começar a ter resultado e ficar animado e poder reinvestir de novo esse próprio capital abraço fica com deus e sucesso nos teus investimentos e vou te aguardar você no próximo vídeo valeu e aí